Dentistas que colocam o aparelho nas pessoas. Às vezes, o que a pessoa tem que fazer ali no dente com o aparelho, poderia dar aí dois anos, digamos. Porém, eles deixam a pessoa por mais de, às vezes, cinco anos com o aparelho. Pra ganhar a mensalidade do aparelho, mesmo a pessoa não precisando estar usando o aparelho, eles começam a inventar um milhão de coisas. Eu juro que não consigo entrar na minha cabeça uma pessoa que fica sete anos usando o aparelho. Dentista do aparelho, fala sobre isso, eu quero saber, dentista. Eu vou responder isso com uma história que aconteceu comigo. Eu atendi uma garota que tinha uns 20, 21, 22 anos. E ela disse pra mim, ah, eu quero botar aparelho de novo, porque eu fui em um, dois, três dentistas e nenhum deles conseguiram consertar meus dentes de baixo. Então, eu vim aqui com você e é a minha última chance, porque eu realmente não aguento mais. Eu fiquei dois anos com um, dois anos com outro, dois anos com outro, seis anos e ninguém consertou. Então, tá bom, então vamos lá. Ela botou o aparelho e depois, todo mês, ela foi ao consultório, como todo paciente tem que ir, né? Ela super dedicada, não faltava um dia. E no sexto mês, ela levantou da cadeira e falou pra mim, nossa, meus dentes estão tudo reto já. Eu quero te agradecer, porque você fez em seis meses aquilo que em seis anos ninguém conseguia. E os olhos dela começaram a lagrimar. E eu fiquei... Fiz da maneira que tem que fazer. Então, gente, a moral da história é uma coisa que é óbvio pra alguns, mas pra outros não. Então, é pra essas pessoas que eu tô falando. Existem médicos ruins? Existem. Todo médico é ruim? Não funciona a medicina? Claro que não, a maioria dos médicos são bons. Existem engenheiros ruins? Existem. Cai ponte por aí, cai um monte de coisa. Todo engenheiro é ruim? Não, a maioria é bom, tá cheio de coisa aí funcionando, tudo em pé. Então, claro, vai ter sim, dentista de má intenção, escolha um certo. Uma dica é você pedir indicação pra quem já usa aparelho, já sabe que aquele dentista é bom. Outra coisa, se você vai botar aparelho, escolha um ortodontista. É o cara que estudou pra ser dentista, que são cinco anos, e ainda estudou mais três pra botar aparelho. Não é fácil o aparelho, parece fácil. É difícil, muito difícil. É por isso que é a maior especialização que mais dura. Entre todas as especialidades da odontologia, é a que tem maior duração e cirurgia bucomaxilo, que é a que faz cirurgia do crânio, que tem que remontar o cara que sofreu o acidente, tem que remontar a cara toda, mandíbula pra cá, faz cirurgia ortognástica, faz várias coisas. Tá de lado a lado com essa especialidade de hospital. Agora, como um rapaz do vídeo mesmo disse, sete anos, gente, quem que fica de aparelho sete anos? A não ser que ele esteja fazendo desde criança ali, ah, eu quero fazer um movimento ortopédico, que usa aquelas máscaras no rosto, aqueles dispositivos de aparelho na face, que tem que movimentar osso pra lá, osso pra cá. Depois tem que botar o aparelho fixo nos dentes, pra ajeitar os dentes aí, a soma de tudo isso, seis, sete anos. Aí sim, a intenção é só, ah, não, eu não quero mexer osso, nada, só quero ajeitar meus dentes, quero deixar meus dentes e o sorriso hollywoodiano. É só isso. Sete anos é de margem, gente. Eu mesmo fui enganado um dia desse, pô. Dei um problema no meu carro, levei no mecânico, e ele cobrou três mil reais, e o meu carro saiu pior ainda, ele ainda bateu o meu carro e me bloqueou. Todo mecânico é ruim? Não existe mecânico bom? Não, tem muito. Eu só escolhi errado. Em toda profissão existem pessoas de má intenção. Se você já tem certeza que o seu tá enrolando, troque de...